Música No Rio Grande Rural dessa semana você vai ver 19ª Expo Agro, a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil, é realizada em Rio Pardo. Rastreabilidade de produtos da agricultura familiar foi um dos destaques da Ematerna Feira. Secagem e armazenagem de grãos, alternativa para conservar e manter a qualidade da produção. No quadro Emater responde, consumir salsicha faz bem à saúde? Na receita da semana, bolo salgado sem glúten e para acompanhar, água saborizada. Assista o Rio Grande Rural às 7 horas da manhã na TVE, nas emissoras convenhadas e através da internet pelo endereço tv.emater.che.br Música